Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente estava fazendo um Space Invaders, deixamos aqui os bonequinhos se movimentando, animando, a nave atirando né, vamos adicionar uns arquivos aqui, a gente clica aqui em qualquer um dos arquivos e cola uma pasta né, pastinha aqui som, que tem os sons do jogo, mostrar aqui como ela está. Belezinha, agora vamos continuar, criar uma variável chamada OldScreen, ela vai começar com o "-100", ela vai esconder os nossos personagens, vou colar aqui o Move, vou criar também uma chamada BG, que vai ser a cor, BG Cor, Background, a cor preta, número de vidas, vou colocar aqui também o número de itens e coluna e... I linha né, I de índice, 10 e 5. Agora a gente vai substituir os números mágicos aqui, número de linhas, vai deixar o nosso código um pouco mais legal. Caninha, jóia, agora a gente vai fazer a mesma coisa para as linhas, o mesmo que o número 5. Belezinha, é isso aí. Fazer o mesmo também com a cor de fundo, é isso aí. Agora a gente pode ter um controle né, se eu quiser aumentar o número, não preciso mexer em todas as peças, somente lá em cima. Bom, aqui eu vou colocar a cor de fundo, adicionar aqui essas variáveis no nosso dicionário. Beleza, agora vamos criar uma sessão nova aqui, que vai ser declarando os sons. A gente vai ter que fazer o mesmo sisteminha ali da matriz. Declarar uma variável, dizer que ela é igual a um conjunto. Usar um laço fora aqui para poder estar gerando o nosso vetor. AsInvaders.append.i, que é o índice. Aqui com o vetor já pronto, a gente vai inicializar os nossos sons. Usando o pygame.mixer.sound. Coloca o endereço aqui, a nossa pastinha sons, inf, e a gente concatena com a variável i. Tem que fazer um casting dela para string. Depois a gente adiciona o resto do endereço, né, que é o .wav, e a gente vai adicionar esses quatro sons aqui, que eles estão em ordem, em sequência, né. Dá para fazer com todos os sons para adicionar tudo de uma vez, mas ia ficar estranho, ok? Vamos continuar adicionando aqui. Vai ser o som da explosão, né, s-explosion, pygame.mixer.sound, o endereço, mais o nome do nosso arquivo. Fazer os demais. Som do disco. O som do tiro. Shot.wave. E o som do hit, né, quando você atingiu o objeto, quando você atingiu o invasor ali. Belezinha. Aqui embaixo a gente vai fazer um teste, né, vamos testar a explosão primeiro. É só colocar explosion.play. O mesmo aqui para o hit. Belezinha. Agora a gente já sabe adicionar sons. Fazer eles tocar. Vamos criar a função de colisão, né. Vamos estar verificando se um objeto bateu no outro. Para a gente poder matar aí os invasores. Criar uma função chamada colisão. Colocar dois itens, né, que vai ser o A e o B. Se o A bateu no B, então vai ser o seguinte. O retorno vai ser um boleano. Se caso o A.x mais o seu comprimento for maior que o Bx, né, que o objeto B. E se o A.x for menor que o objeto B.x mais o seu comprimento, houve colisão, né. Também a gente vai testar a altura. A posição Y mais a altura. Se ela for maior que o item B.y. E se o item A for menor que o B.y. Mais a sua altura. Se isso acontecer, houve colisão. Vamos colocar a colisão aqui. Dentro do laço forna, que a gente quer testar com todos os invasores. Se eles estiverem vivos. Então, se houve colisão entre o tiro, por exemplo, e qualquer um dos invasores. A gente coloca invader.px e py. Bom, vamos criar aqui o hit para saber se ele foi atingido ou não. Dentro do invaders. Self.hit igual a hit. Joia, joia. Agora, aqui embaixo, eu não preciso colocar um, né, para saber se ele é o número 1. Basta deixar o nome. Que é verdadeiro, né. Mesma coisa que 1. Aí eu vou adicionar. And.not.self.hit. Ou seja, se ele estiver vivo. Ele vai aparecer se estiver vivo. Se estiver morto, não vai aparecer. Agora a gente volta para a colisão. E vamos adicionar aqui. Se ele não estiver morto, né. Se ele não foi abatido. Então, a gente testa a colisão. Não pode matar ele duas vezes, né. Se caso ele estiver vivo e foi colidido. Ele vai ser morto. Hit vai passar a ser true. A gente vai esconder o tiro. Tiro.y igual a Outscreen. Vamos fazer o som do tiro. E vamos adicionar aqui, esse item novo, né. Nos objetos lá em cima. Para todos os invasores. Só colocar false aqui. E para base também. Coloca false. Também para as vidas. Aqui eu vou colocar nos invaders. A altura e a largura. Tinha tirado. Tem que colocar de novo. A largura vai ser de 44. E a altura vai ser de 32. Por que esses números aí? Porque o valor dele aqui é 4, né. Então, 11 vezes 4 dá 44. E 8 vezes 4 dá 32. Adicionar aqui a palavra colisões. Aqui eu coloquei errado, né. Parênteses. É só para os dois objetos aqui. Tiro e os invasores. Belezinha. Vamos testar. Bacaninha. Funcionando aí a nossa função de colisão. Estamos matando os invasores. Mas eles ainda estão aí, né. Eles só estão ocultos. Aqui dentro do timer. A gente vai colocar o som dos invasores. O som lá de marcha, né. Então, se as vidas. Foi maior que zero. Se eu tiver vidas. Eu vou fazer o som. Vai ser o som invaders, né. Que é um vetor. Vão ser 4 sons. Vou colocar dentro aqui a variável step. Play. Step começa com zero, né. Ele vai virar zero ali. Então, toda vez que ele virar zero. Ele vai verificar se a nave está viva. Se temos vida. E o step vai estar ganhando 1. Então, ele vai tocar o primeiro som. Depois ele vai tocar o segundo. Depois o terceiro. E tem um limite. Se caso o step for igual a 4. Ele volta a ser zero. Só tem 4 sons para tocar. Belezinha. Passar vidas para 1. Já, já. É funcionando aí. Agora, aqui embaixo. No atirando. Se por acaso. O tiro ponto Y. For menor ou igual a 50. Eu quero que ele faça o som do tiro. O tiro acabou de sair da nave. Ele vai fazer som. Belezinha. Funcionando. Agora, vamos para o tiro dos invasores, né. Vou criar mais um documento aqui. Shot invaders. Vou colar aqui os atributos direto. A gente já fez várias vezes. É só o X, o Y e o IN, né. Aqui, eu coloquei a altura e a largura. Como variáveis fixas. Os nossos tiros, eles vão estar sempre descendo. Então, eu já vou colocar aqui direto. Self ponto Y mais igual a 1. Já vai descer direto. Também vou colocar self ponto IN. Fill. A gente vai desenhar o nosso objeto, né. Na cor branca. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. Vai ser um retângulo. E a gente coloca todos os atributos aqui, né. Self ponto X. Self ponto Y. Self ponto W. E self ponto H. Belezinha. Ajeitar aqui. E vamos voltar para lá. Tem que importar o nosso arquivo. Vamos criar o nosso tiro, né. O tiro INVADERS. Vão ser dois. Vamos colocar os atributos aqui, né. A janelinha, a posição X e a posição Y. Fazer a mesma coisa para o tiro 2. São dois tiros. Belezinha. Vamos programar eles aí. Aqui vai ser o seguinte. Se o tiro INVADERS ponto Y, né. Nosso primeiro tiro aí. Se ele for maior ou igual a 600. Bom, vamos aqui adicionar uma variável chamada RAND, né. Que é o número aleatório. A gente vai fazer um sorteio. Para isso a gente vai ter que importar o RANDOM. Só colocar aqui. Import RANDOM. Então vamos lá. O nosso número aleatório vai ser sorteado com RANDOM ponto RANDINT. Ele vai transformar inteiro. Vai ser um número de 0 a 9. Que é o número de invasores que a gente tem, né. São 10 colunas de invasores. Então deixa eu separar aqui na seção. Tiro do invasor aleatório. Se caso o invasor não tiver morto. E o tiro INVADER ponto Y for maior que 600. Aqui não é mais PY. É RANDOS, né. É o nosso número sorteado. Tiro 1 ponto X vai ser igual ao nosso invasor sorteado. Então o tiro vai ir para o invasor. Como ele está sempre descendo. Ele vai aparecer no invasor e vai descer. Aí quando ele estiver lá embaixo. Ele é sorteado de novo. Vai para o invasor e começa a descer. A mesma coisa para a posição Y. Bom, aqui deu um errinho aqui. Porque eu coloquei a classe errada, né. Eu coloquei SHOT. E é SHOT INVADERS. A mesma coisa aqui. SHOT INVADERS. Letra maiúscula. Belezinha. Eu tenho que mostrar, né. Tiro invaders 1 ponto show. Agora vamos testar. Está funcionando. Mas como a gente pode ver. Só os de cima que estão atirando, né. E eu quero que seja o contrário. Quero que seja os de baixo. Para isso a gente vai fazer uma alteração no laço for aqui. Vamos estar invertendo a sequência. Vou criar uma variável chamada L. Ela vai ser igual ao número de linhas menos 1. Para não ter que colocar a linha em menos 1, né. A gente coloca só L. Então vai ser L menos PX. Para todos os itens. Dessa forma ele vai atirar normal. Bacaninha. Mesmo eu atirando nos invasores do meio. Sempre os últimos vão continuar a descer, né. Do jeitinho que a gente queria. Vamos acertar mais alguns aqui. Belezinha. Agora a gente vai fazer os tiros que seguem a nave, né. Colocar tiro invasor seguindo. Toda vez que a nave passar por baixo. Ele vai atirar na nave. Só que eu vou colocar um sorteio. Senão vai ficar muito difícil. Vai ser de 0 a 2. Ele pode. Se der 0. Ele não atira. Se der 1 ou 2. Ele vai atirar. Coloco aqui a mesma coisa, né. L menos PX. Para poder atirar os de baixo. Não vai funcionar tão bem quanto o outro. Mas vai ajudar bastante. Também eu tenho que verificar se o invasor está vivo, né. Ele só vai atirar se ele estiver vivo. Se o hit for falso. A gente coloca o not, né. Se not hit. Também eu quero saber se o tiro 2. Que agora é o tiro 2, né. A posição Y dele. É maior que 600. Ou seja, ele já caiu lá para baixo. Aí ele vai nascer de novo. Junto com o invasor. Belezinha. Se isso aconteceu. A gente vai alinhar também. O tiro 2 com o invasor. Que a nave passou por baixo. Vou adicionar mais. O comprimento dividido por 2. Para ele aparecer no meio. E também a altura, né. Com o eixo Y. Dividido por 2. Mostrar aqui o objeto, né. Tiro invaders2.show. E vamos fazer um teste. Bacaninha. Tá funcionando aí. Não tão bem quanto o outro. Mas tá funcionando. Beleza. Aqui embaixo. Na criação dos tiros. A gente vai colocar uma função para restart, né. Para começar o jogo de novo. Toda vez que destruir todos os invasores. A gente vai reposicionar eles. Chama ela de restgame. Ela vai ter um parâmetro que vai ser o nextstage. Para saber se trocou de fase. Simplesmente começou o jogo de novo. Então a primeira coisa que ela vai fazer. É esconder os tiros. Dos invasores, né. Senão eles vão ficar caindo e tudo mais. Vamos reposicionar o Y deles. Para poder estar subindo. E dar um tempo para a gente começar o jogo. Vamos esconder também o tiro da nave. Se a nave morreu. O tiro dela vai desaparecer, né. Posição Y. Vamos colocá-la em 100. Vamos esconder a posição X. E posicionar a nossa nave ali no 100. Aqui é a gosto. O pessoal coloca onde quiser no começo. Agora se for um novo estágio, né. Se nextstage for verdadeiro. A gente vai reposicionar todos os invasores. PX até o número de colunas. PY aqui até o número de linhas. Vamos estar reposicionando o X dos invasores, né. Só copiar aqui. PX vezes 60. Mais o ajuste ali. Mais 100. PY também. Vai ser PY vezes 50. Mais 100. Um pouquinho para baixo. Também vamos passar todos os invasores para vivos, né. O hit dele vai ser igual a falso. Eles não foram abatidos. Aqui eu tenho que colocar o PY. Aqui embaixo do segundo tiro. A gente vai verificar. Se todos os invasores foram abatidos, né. Se algum dos invasores não foi abatido. Se o hit dele for falso, né. Então continua o jogo. Donnie vai passar a ser falso. Não terminou ainda. Deixa eu criar essa variável aqui em cima. Efeito, né. Colocar o game aqui em cima. E colocar a variável Donnie. Como true. Donnie já começa como verdadeiro. Quando ela ver que tem algum invasor vivo. Vai passar a ser falso. Então aqui a gente vai verificar. Se caso. Ela for verdadeira, né. Se todos morreram. Ela não vai passar para ser falso. Então vai continuar sendo verdadeira. Isso quer dizer que acabou o jogo, né. Você matou todos os personagens ali. A gente vai aumentar a velocidade do jogo. Próxima fase vai ser mais difícil, né. Menos igual a 20 aqui, por exemplo. Vamos chamar a função de restart game. Enviar true. Sim, a próxima fase. Vamos passar o Donnie. Para verdadeira outra vez. Ok. A gente pode ver que os invasores. Eles não vão até o fim. Porque eles ainda estão ali. A gente precisa remover ele. Ele vai fazer depois. Belezinha. Funcionou. Ele reiniciou. E reposicionou os invasores de novo. Agora toda vez que ele bater na esquerda ou na direita. A gente vai verificar se o invasor está vivo. E caso ele estiver vivo. Ele vai inverter. Se não. Ele continua o ciclo dele. Por isso que ele estava voltando, né. A mesma coisa aqui. Para a segunda direção. Funcionou. Belezinha. Agora ele está indo até o final. Jóia, jóia! O reset também está funcionando. Agora a gente vai gerar os textos, né? Vamos criar uma fonte aqui. Vai ser pygame.fonte.fonte. A gente coloca aqui o tipo dela, vai ser tipo areal. O tamanho vai ser 30. Vamos criar aqui uma variável para guardar a cor dos nossos objetos. Inicialmente é tudo branco, né? A gente pode alterar ali em cima, se quiser. Vamos criar aqui o espaço. Vamos criar as variáveis aqui de pontos. O high score. Começar com zero. E o score. Que são os pontos. Começa com zero também. Vamos gerar aqui as vidas. Estão aqui esperando, né? Aqui embaixo do show, mostrando objetos, vou criar um laço for para poder estar exibindo as vidas. Fazer um contador. Ele vai contar até o número máximo de vidas que a gente tem. E enquanto tiver vidas, ele vai estar exibindo, né? Vida.x igual a 100 mais o índice vezes 50. Então vai aparecer 50, 50, 50. Quantas vidas a gente tiver. Então vai ser vida.show. Vai estar exibindo várias vezes. Belezinha. Agora eu vou colocar 5 vidas para testar. É isso aí. Aqui embaixo a gente vai exibir os nossos textos, né? Deixa eu colocar aqui como comentário. Textos. Vou repetir o texto aqui. Depois eu apago lá em cima. Texto igual a pygame.fonte.system.fonte. A gente pode em alto tamanho 30. Que é uma variável chamada txt. Ela vai ser igual a nossa fonte. Ponto render. A gente coloca aqui o texto que a gente quer. No caso eu vou escrever score. Parâmetro 1 ali. Para não deixar background. Vamos escolher a cor. Que é a variável que a gente criou lá em cima. Cor branca. Win.bleach. Text vírgula. A gente coloca aqui a posição x e y, né? 20 por 10. Vai ficar lá em cima. Deixa eu colar os demais textos aqui. Que é a mesma coisa. Só que em posições diferentes, né? Testar aí. Já é, já é. Está ali o nosso score. O nosso high score. Bom, por enquanto vai ser só isso. A gente vai finalizar depois. Pensei que ia dar tempo. Mas já está ficando grande o vídeo. Vamos colocar os pontos. Colocar descovador. Colocar alguns efeitos. Introdução. E finalizar aí, né? Aqui eu vou só mudar a cor. Utilizar a cor verde. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí. Para a gente finalizar o nosso joguinho. Aproveitando aí. Quem quiser dar alguma sugestão. Próximo jogo, etc. Tarefas aí. Só postar aí nos comentários. Valeu, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.